Música Em visita a São José no último dia 5 de abril, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, anunciou investimentos do governo federal e prevê a construção de 10 novas creches na cidade. O recurso é automático, assim, essas 4 creches que estão aprovadas, os recursos já estão disponíveis. Se for por esse novo método construtivo, as empresas já virão para construir, eu acho que é muito mais racional, é muito mais rápido. Então nós vamos agora acertar os detalhes técnicos com a prefeitura para poder agilizar esse processo. A prefeitura já tem o direito a construir mais 6 creches em São José dos Campos. O que não tinha sido apresentado é o terreno. Hoje ele mostrou quais são os terrenos, quais são os bairros, entregando o terreno, o resto é com o MEC. Segundo o ministro, já foram autorizadas a construção de 4 unidades, cada uma com capacidade para 310 vagas. Pela parceria, o município doa o terreno e faz a infraestrutura. O governo federal financia a construção e encaminha recursos do Fundeb para a manutenção das crianças. A cidade já tinha direito a mais 8, já tinha 2 creches demandadas, agora já tem 4 aprovadas e tem mais 6 que ela tem direito. Os terrenos estão sendo apresentados, são terrenos planos em áreas que estão dentro das nossas prioridades. Então nós vamos dar agilidade total para concluir. A prefeitura tem que entregar o domínio do terreno, a titularidade do terreno. A partir daí a responsabilidade é do MEC e a gente entrega a creche imobiliada e depois nós pagamos por cada criança a matrícula do Fundeb. Ou seja, recursos que a gente repassa. Se a criança for do Bolsa Família, estiver entre os mais pobres, nós pagamos mais 50%. Porque a nossa prioridade é colocar as famílias com mais dificuldades para que elas possam se desenvolver em igualdade de condições na educação. O pacote de investimentos na educação infantil prevê ainda a reestruturação da rede com a abertura de novas salas de aula. O que deve garantir outras 2.300 vagas até o final desse ano. O programa CRECH para Todos, ele envolve 5 ações. A primeira delas é a reestruturação da rede atual de educação infantil, unificando a pré-escola com a CRECH, de modo que nós vamos conseguir, até o final do ano, comecinho do ano que vem, gerar mais 2.300 vagas. Dessas 2.300, nós já geramos 624 nesse início de ano. Depois, nós temos a ampliação dos convênios com as entidades, que também vai gerar uma quantidade de vagas. Temos um projeto de compra de vagas de escolas particulares para a gente atender a mãe trabalhadora também. E temos essa proposta, essas ações para a construção de novas 11 creches. Dessas 11, 10 são parceria com o governo federal no PAC-2. Duas já vai ser aberta a licitação agora, que é lá na Engenho de Mello, no Armando Rigue, e no Jardim Santa Rosa, na região sudeste. E mais as outras 8 ainda estão em processo de aprovação pelo MEC. Outra frente da administração prevê a implantação do programa Mãe Trabalhadora. Serão mais 500 vagas de creche em parceria com escolas particulares. Porque além de ter demanda, ser uma reivindicação das mães, assim, desde a época da campanha, agora a gente tem atendido muitas mães que precisam da creche, então a comissão com certeza vai ter esse papel de acompanhar, fiscalizar, e ir atrás, buscar mesmo essas creches, essas escolas que vão ter a parceria com a prefeitura, para ver se elas têm condições de atender essas crianças. Então vai estar acompanhando a listagem, como que vai ser feito isso, como que vai ser esse atendimento em relação às crianças que tem, vão estar no cadastro único, mas vai ter todo um acompanhamento da comissão de educação. Comissão de Educação da Câmara pretende auxiliar o governo no mapeamento das regiões com maior demanda por vaga. Vemos que a demanda é muito grande por vagas em creche, aproximadamente, estima-se um déficit, uma carência de 7 mil vagas. A Câmara vai acompanhar a nossa comissão de educação, todos os vereadores, né? Vamos acompanhar aí a implantação, onde realmente existem essas demandas, para que a população seja atendida da melhor forma possível. Muito importante, lá no nosso orneamento mesmo, na Centro-Oeste, Jardim das Indústrias, uma das reivindicações mais antigas daquela comunidade é a creche. Vamos acompanhar. E aí